Eu sou o Fernando, eu sou a Ana e esse é o Momento Rock das Fábricas de Cultura Zona Leste. Fala galera, tudo bem? No Momento Rock desta semana, vou contar um pouquinho da história de uma das bandas de hard rock mais famosa do planeta, ACDC. ACDC é uma banda australiana formada em 1973 pelos irmãos escoceses Malcolm e Angus Young. Antes de lançar seu primeiro álbum, ACDC passa por várias mudanças de alinhamento. Em 79, lança o bem sucedido álbum Highway to Hell, o último com a participação do vocalista Bom Scott, que veio a falecer em fevereiro de 1980. Algum tempo depois, Brian Johnson assume os vocais da banda. Galera, agora vamos conhecer um pouquinho da discografia da banda? Vou iniciar pelo álbum de 76, High Voltage, com as canções Rock and Roll Singer. E.T.N.T. E.T.N.T. Em 77, temos o álbum Let Be Their Rock, com a canção Holy Lola Rose. Em 79, temos o álbum Highway to Hell, com a canção Highway to Hell. E.T.N.T. 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 Back in Black é o álbum de 1980, que traz as canções Back in Black. Back in Black, I hit the side. It's been too long, I'm glad to be back. Yes, let loose from the news. That's kept me hanging around. I'm just looking at the sky, just by getting me high. Forget the hurts, cause I'll never die. You shook me out, Nailong? And Rock and Roll and Noise Pollution. Em 90, temos o álbum The Razor's Edge, com as músicas Thunderstruck. Black Eyes é o álbum de 2008, que traz as músicas Rock and Roll Train. E.T.N.T. E.T.N.T. Em 2014, temos o álbum Rock or Bust, com as canções Rock or Bust. Em 2016, Brian Johnson foi afastado da banda por risco de surdez, e Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, completou a turnê em seu lugar. Eu me despeço do Momento Rock desta semana, com um trechinho deste momento. E peço que quem gostou compartilhe com os amigos aí, curtam os vídeos, tá bom? E até o próximo Momento Rock. E.T.N.T. 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 O que é isso? O que é isso?